Aqui é o bode do fracasso, precisamos de um abraço Chego no compasso pra enfiar no meu braço Minha vida tá um caco e a tristeza tá batendo Aqui é liga dos otakos só no arrepentimento Então segura esse moleque que ele tá suicida Tá querendo se matar, mas esqueceu que não tem vida Foi pulado um prédio, mas se ligou que é difícil Agora já tá no ebay apostando no lançamento A vida é complicada e o Tupac já dizia Na real quem disse isso, eu acho que foi minha tia Mas de qualquer modo o ditado é assim Quem tem dinheiro come, quem não tem não dá pra mim Tô sempre atrás de ajuda, mas tudo que eu achei Foi o Big Smoke incentivando o CJ Então agora eu desisti e vou partir pra uma melhor Que se foda a minha vida e longa vida ao red by hardcore É o bode do fracasso, precisamos de um abraço Chego no compasso pra enfiar no meu braço Minha vida tá um caco e a tristeza tá batendo Aqui é liga dos otakos só no arrepentimento Onde do fracasso, eu sou otaku e eu desisti Onde do fracasso, eu sou otaku e eu desisti Onde do fracasso, eu sou otaku e eu desisti Obrigado.